Uma coisa que pouca gente sabe é que quando eu era mais nova e eu comecei a produzir o conteúdo pra internet, a minha forma de fazer resenha se resumia em... Eu não fazia roteiro, eu não fazia nada meramente semelhante a isso. Eu simplesmente acabava de ler o livro, sentava e falava sobre ele. E eu sinto que eu tô voltando um pouco a essas raízes, porque acho que eu cheguei a falar isso no último vídeo, eu não sei, não sei mais como trazer resenha sobre livro, sendo que eu sei que é um conteúdo que não é tão consumido e que é uma coisa extremamente específica em comparação com outros vídeos de lista ou vídeos de concluir no mês, etc. Mas eu sinto que eu encontrei esse formato e eu tô contente com esse formato. Inclusive, olha que linda a minha canequinha da Bela. Gente, agora sim. Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai salvar cavalos. A gente vai montar em cowboys. Eu vim aqui falar sobre essa releitura, que eu acabei literalmente ontem, e eu falei, se eu não falar sobre esse livro agora, eu não vou falar sobre ele nunca. A primeira vez que eu li, esse livro não tinha sido publicado pra cá. Ele ainda tava disponível em inglês no Kindle Limited. E, pra ser bem sincera, ele foi a minha porta de entrada pra livros de cowboys, tá? Se não fosse Laila Sage, eu não teria entrado nesse buraco, que virou um buraco muito querido no meu coração. Mas, enfim, Done and Dusted veio pro Brasil como feita pra mim. Ele faz parte de uma série da Laila Sage chamada Rebel Blue Ranch série. Série de Rebel Blue, basicamente. E o que a gente tem aqui? Como eu falei, a gente tem uma demática de cowboys. Então, a história inteira vai se passar num rancho, vai se passar numa fazenda. Então, a gente vai ter esse tipo de ambientação. Inclusive, vocês vão perdoar a minha voz nesse vídeo, tá? Porque, assim, recém voltei de Bienal, tô com a minha voz assim, um cocô. Mas, vamos falar... Ah, eu preciso, eu preciso. Aqui a gente acompanha a história da Amy Ryder. Ela é a filha caçula de uma família ali que, infelizmente, a mãe dela faleceu um pouco tempo depois dela nascer. Ela sofreu um acidente e tudo mais. E a gente vê a Amy voltando pra Rebel Blue, pro rancho da família. Ela até então tava seguindo a profissão de montadora profissional. Então, ela competia, o que é muito interessante. E o que a gente sabe de cara é que rolou alguma coisa que fez ela voltar pra casa. E aí, ela junta as coisas dela, a amiga dela ajuda e elas voltam pra cidade, que eu já esqueci, acho que é Meadowlark. Então, ela finalmente volta pra Rebel Blue e lá ela revê... Nossa, queridinho aqui. Luke Brooks, que é... Melhor amigo dos irmãos mais velhos da Amy. Ela só tem dois irmãos mais velhos, tá? Então, é amigo dos irmãos dela. E também era conhecido como Carinha, que enchia o saco dela quando ela era mais nova. E sim, a gente tem um romance daqui... Meio que proibidinho, por quê? Ela é a irmãzinha do meu melhor amigo. Com essa volta dela, a gente vê que ele tem uma conexão instantânea. Ela vai num bar, que é o bar mais conhecido ali da cidade, e ele tá ali. Ele tá ali. E aí, da minha cabeça, automaticamente começou a tocar a música. Não dá pra ser afinada com essa garganta, gente. Vocês vão me perdoar. Ela entra no bar, ele revela, e ele fica tipo... Quando que essa garota ficou maravilhosa desse jeito? Ele fica assim, completamente starstruck, e fica completamente embasbacado com a volta dela pra Rebel Blue. E ele foi muito próximo dos irmãos, porque ele também não tem uma relação saudável com a família dele. Então, ele meio que morou ali no rancho da família, junto com os irmãos da Amy. Eles não eram próximos, né, na adolescência. Então, agora eles passam a passar mais tempo juntos, porque ela tá ali de volta. E o ponto interessante é que ninguém sabe o porquê que ela voltou. A família dela não sabe. Eventualmente, ela conta pro Luke. E é muito interessante, porque esse livro aqui tem... A Amy, ela foi diagnosticada com TDAH. Então, a gente tem bastante disso bem presente na história. Ela explica como que alguns comportamentos dela, ou alguns pensamentos que ela tinha, foram explicados com o diagnóstico. Por onde começar? Eles vão conviver juntos, porque o Luke tá trabalhando como instrutor de montaria ali no rancho. E... Ao mesmo tempo, a gente acompanha também o resto da família. A gente vê o irmão mais velho, que eu não vejo a hora de ler o livro desse irmão mais velho, inclusive. Que eu já esqueci o nome dele. Eu já esqueci... Gus. Gus. Gus é o mais velho, e o Wes é o do meio. O Gus, ele é um pai solteiro, grampizão, escrotão. E eu acho que o livro dele vai beber da mesma fonte de Reckless, da Elsie Silver, que eu li e amei. É o meu favorito da outra série dela. Mas, enfim. Eles têm que conviver. Porque ele é instrutor. E aí... Como ela... A explicação que ela dá, do porquê que ela não quer mais montar em cavalos, porque é por isso que ela voltou pro rancho, porque ela não quer mais competir. E aí, eventualmente, ela acaba contando somente para o Luke, nem pra melhor amiga dela ela conta. Ela conta pro Luke que ela não tá mais... que ela não quer mais competir, porque ela sofreu um acidente há um tempo atrás, que derrubou ela do cavalo, ela ficou muito mal, e isso gerou esse medo, esse trauma nela. Então, ela não consegue montar nos cavalos. E ela consegue camuflar isso muito bem da família, porque, pô, você mora num rancho cheio de cavalo, e você não consegue nem chegar perto, sem ter uma crise de pânico, sabe? E aí, Luke Brooks, sendo o chuchu da minha vida que ele é, ele começa a ajudar ela a aprender a montar de novo. E aí, ela redescobre essa paixão que ela tem por montar, e ela se lembra de como era bom, e isso meio que vira essa conexão entre eles, basicamente. E aí, conforme isso avança, eles acabam se aproximando e etc. E até então, ela ainda não tem muito bem certo se ela quer continuar na cidade, ou se ela quer ir pra algum outro lugar. Ela não sabe muito bem o que ela quer fazer da vida. Aqui, a gente tem um ponto de vista duplo. A gente tem um ponto de vista duplo, e o Luke, Luke Brooks, o pobrezinho, sofreu muito na vida, tá? Porque a família dele, enfim, tem altos B.O.s que aconteceram na infância dele, e ele tem aquela fama de mulherengo. Só que, assim, ele fica completamente fascinado pela Amy. Ele fica, assim, ele fica embasbacado, conforme ele não só olha a beleza dela, mas conforme ele passa a conhecer ela também. Porque eu acho que, quando eles eram mais novos, eles nunca se deram a chance de se conhecerem. E é muito interessante isso, porque a gente vê ele... ele se aproximando, sabe? E, consequentemente, a Amy se abre pra ele. Então, ela conta pra ele que ela foi diagnosticada com TDAH, ela conta pra ele do acidente. Então, eles encontram um no outro um certo refúgio, assim, sabe? E aí, quando eles finalmente, né, ficam, quando eles se beijam e percebem que, tipo, nossa, eu tô afim dessa pessoa, eles têm que manter em segredo. Porque ela tá meio que proibida pra ele, né? Porque ela é a irmãzinha do amigo dele. Então, apesar de que, gente, é por isso que esse livro é sensacional. O Luke não quer manter segredo. Ele não quer manter segredo, porque ele tá obcecado na menina. A Amy aqui quer manter segredo, porque ela nem sabe como ela contaria pra família dela sobre isso. Ela também é muito interessante isso, porque essa conversa não fica só por isso, entre eles dois. Tipo, ah, vamos manter em segredo por enquanto. Ah, tudo bem. Não. É um diálogo, realmente, mais elaborado, em que ela fala eu não quero que ele ache que eu tenho vergonha dele. Eu não quero que ele ache que eu tô escondendo ele por alguma razão. Mas é porque, realmente, ela precisa processar as coisas dela na cabeça e aí pensar em como contar isso pra família. Então, ele é muito respeitoso nisso. Ele respeita a decisão dela. E, gente, esse livro, eu... Entendeu? Eu, ó, vou ser bem sincera. Eu venho de uma ressaca literária um pouco recente, nesse mês de setembro, eu não consegui ler muita coisa. E esse foi... Foi uma releitura que eu vi que era necessária. Eu precisava de alguma coisa conhecida. Eu precisava de alguma coisa levinha. E esse livro, novamente, conseguiu cinco estrelas. É... Foi divertido. Foi fofo. A química que eles dois têm, sabe? Tipo, a forma como eles não conseguem... Ai, eu faço mal! Eles não conseguem tirar os olhos um do outro. É assim... É de... É de... É de um sabor, sabe? Então, a gente tem esses momentos em que... Quando eles estão um com o outro, ela não se questiona sobre o que ela quer fazer da vida. Ela não se questiona como que a família dela vai lidar com a indecisão dela. E... É muito interessante porque a Amy, ela se isola muito. É... Porque essa é a forma como ela lida com as coisas. Só que no momento que ela vai pra família e se aproxima deles, ela percebe que, de qualquer forma, eles estariam ali por ela, sabe? Independente do porquê que ela estivesse vindo pra cá, ou do porquê que ela não quisesse mais competir, etc. Então... Assim... É um livro delicioso. E, assim, sinceramente, a... A Didi, a Diana Mars, minha amiguinha, ela não gostou desse livro. Ela, assim, gostou, mas não gostou, sabe? Tipo, quando você gosta, mas você... Meio que não gosta ao mesmo tempo. E... É muito interessante porque, na minha releitura, eu fiquei muito preocupada de, tipo assim, será que a Didi vai influenciar, meio que indiretamente, ali na... Na minha percepção desse livro, nessa segunda leitura? E não, tá? Eu dei cinco estrelas tudo de novo. Mas, assim, é... É muito interessante ter esse tipo de diálogo com as pessoas, porque... A gente continua amiga. A gente não precisa gostar dos mesmos livros, e a gente não vai brigar por causa de livro. Por causa de papel. Por causa de ficção. Coisas que não existem. É interessante ver como os gostos literários variam bastante. Mas, de qualquer forma, pra mim, esse livro funcionou perfeitamente novamente. Eu fui muito mais perceptiva, dessa vez, aos segundos e terceiros e possíveis quartos casais dentro dessa história. Olha, eu vi aqui... É, eu tenho certeza absoluta que o Gus vai ficar com a melhor amiga da Amy. Que eu esqueci o nome da querida. Por quê? Ele se bica o livro todo. E no momento que tem o clímax, que tem o ponto alto da história, que tudo entra em choque, quem faz alguma coisa pra... Com essa questão do Gus, especificamente, é a melhor amiga. Ela que consegue botar a mãozinha na consciência dele. Entendeu? Então, assim, eu sei que esse vai ser um casal. O outro... Eu tenho certeza também que vai ser o Wes, que vai construir um... uma casa pra alugar por temporada ali no rancho. E ele pediu indicação. Eu não lembro agora se foi pra Amy ou se foi pra melhor amiga dela de alguma arquiteta, alguma coisa assim. E eu tenho certeza que vai ser isso também. O outro casal... Porque pelo que eu entendi, são quatro livros até agora. É o Done and Dusted. Aí é o... Ai, tem quatro, porque eu lembro de quatro capas diferentes. Tem Lost and Lassoed. Tem o... Ai, apareceu aqui o nome do segundo no final. Tem o Swift and Settled. Eu acho que esse segundo vai ser o do... Do Wes. Se não me engano, porque apareceu o nome de uma querida que eu não sei quem é. Então, eu acho que vai ser a arquiteta lá que eu acabei de falar. Mas, assim, de forma geral, esse livro foi delicioso novamente. Como eu disse, ele foi a minha porta de entrada pra esse universo de... Esse sub-sub-subgênero, né? De romance, de cowboy. E foi gostoso voltar pra essa história. Eu me vejo muito na Amy, na questão de isolamento, assim, sabe? Tipo, às vezes eu fico mais na minha pra poder lidar com as coisas e aí fazer algo a respeito. E eu também me vejo muito no Luke, nos momentos em que ele tá presente pela Amy. Eu... Eu gosto de ajudar. Eu gosto de facilitar a vida da outra pessoa. Principalmente se é de alguém que eu me importo. Então, é... É tornar a vida do outro mesmo que minimamente melhor, sabe? E aí a gente vê... Ai, que hoje eu fico lembrando das cenas me dar vontade de jogar esse livro na parede. Eu fico lembrando das cenas em que o Luke faz as coisas pela Amy. E não são poucas. Tá? Não são poucas. E a química deles... A química deles... Ai, que hoje eu tenho... Olha, olha... Esse livro tem hot, tá? Então, já deixando claro pra quem for menor de idade e quiser respeitar a classificação indicativa. Eu digo até querer, porque eu sei que tem, né, adolescente lendo livro que não deve. Então, é... Esse livro tem conteúdo adulto, tá? Mas assim, de forma geral, maravilhoso. Eu amo a estética, inclusive, dessa capa. Que ela serve muito romance de banca, assim. Eu não sei explicar uma coisa meio anos 70. Enfim. Me apaixonei novamente pela história. Quero continuar com esse universo, porque eu tenho o segundo aqui comigo já, o Swift and Saddled. Eu quero poder ver mais os personagens. Eu quero poder acompanhar. É muito interessante. Eu gosto desse tipo de história. Que o primeiro... É uma história meio que linear. Então, no segundo livro, eles vão aparecer. Entendeu? Não vai ficar, tipo, só o casal principal. e só. Não. Eles ainda vão aparecer. Então, enfim. Foi um livro que eu me diverti muito lendo. É um livro que eu recomendo. Por mais que eu sei que não é pra todo mundo. Esse é um livro pra você ler, assim, em um fim de semana. Pra você se divertir. E... Pra te entreter. E pra te fazer suspirar. Por cowboys. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta se você já leu. Feita pra mim. Que é Done and Dusted. E se você leu, me conta o que você achou. Porque eu sei... Ó, pela opinião da Didi, eu já consigo entender que esse livro consegue dividir opiniões, tá? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.